Fala galera, meu nome é Douglas Francisco e bem-vindos ao meu canal Tchau, tchau 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 eu tenho alface, eu não selecionei, não comprei, é porque o que tinha lá, na hora de comprar, eu acho que vai ser aquela alface fininha, não é de cabeça, é uma repolhudinha, bem melindrosa, tanto que ela está deitada, porque eu não sei como é que eu plantei, eu acho que eu plantei muita semente, mas eu vou tirar daqui amanhã e vou plantar num outro espaço que eu tenho para desenvolver, essa aqui é só o canteirinho de muda, e aqui do ladinho tem umas mudinhas, eu acho, eu não sei o que é direitinho não, mas eu tenho a impressão de que é mamão, e se for eu vou ter que tirar, porque aí não vai dar. Eu tenho minhas couve, essas couve foram plantadas de muda, mas debaixo delas já está tendo as mudinhas, já desenvolveu e está tendo mudinha, só que uma pequena mudinha que eu plantei, junto com as grandes que estão aqui agora, ela não desenvolveu, porque ficou na sombra, vou tirar ela daqui, eu acho que eu vou pôr em outro lugar, e tem que estar olhando, porque senão a borboleta vem e bota o vinho, todo dia, não tem nada de agrotóxico, não tem veneno nenhum. Plantei aqui também bastante temperinha de cheiro, né, que isso aqui é a salsinha, e eu acho que eu acumulei muito, mas foi por gosto, plantei já semente, nasceu tudo, agora vamos ver que jeito que eu vou fazer, para deixar desenvolver, põe aí nos comentários, só tem que raliar ela, tá bom? Aqui são as minhas cebolinhas de mudinha que eu peguei, umas mais grossinhas, mais para frente ali tem cebolinhas mais fininhas, tudo para cheirinho. Descobri com uma amiga que me explicou que eu posso pôr, aqui junto com os esterco, eu posso pôr carvão, e é isso que eu vou fazer agora, quer ver? Observe, ó, eu tenho o saco de carvão lá na frente, mas eu vou fazer assim, ó, pegar os carvão, em vez de pôr esterco, eu vou jogar carvão, à vontade, deixar para ver se desenvolve melhor. Então, depois eu vou trazer mais, e vou pôr, no futuro a gente mostra que jeito que ficou, tá bom? Que jeito que ela engrossou, vou encher de carvãozinho aqui, tá? Vai desenvolver, o carvão vale como esterco, ele é melhor do que esterco animal que cria bichinho, cria incertinho, cria muito cogumelo, eu andei tirando, mas tem aqui, ó, cogumelinho, tá vendo? Esse cogumelinho cresce, e ele fica, assim, tampa o espaço, né, da plantinha. Tem aqui no meio também, plantinhas assim, ó, quebra-pedra, que a gente fala, é até remédio, mas eu tenho que raliar, senão estraga a cebolinha, né, vou ter que tirar. E pôr aí no meio, eu só agu uma vez no dia, porque aqui bate sombra, não bate muito sol, aqui o sol é pouco, só meio-dia, mais ou menos, que vem o sol, então eu tenho que, que bagoar menos, né, senão ela fica muito molhada, cria muito bichinho. Aqui, eu tenho a minha rúcula, não sei se vocês sabem que a rúcula, ela nasce à vontade, mas entrou meus animaizinhos aqui e andou comendo, os pintinhos, e já estão, ó, só que ela tá bem do jeito que eu coloquei a semente, assim, nasceu. Tem aqui rúcula também, e no fim aqui é o almeirão. Esse almeirão, ele não nasceu tudo, porque eu acho que eu misturei aqui, não sei nem o que que eu prontei, vinha meus pintinhos aqui também e andou estragando. Ele é um almeirão que tá todo montoado também, não tá raliado. Então, eu queria que vocês postassem aqui no vídeo os espaços, sabe? É, se tem que deixar, se tem que raliar, se pode replantar. Aí, pra frente, é o espaço vazio que vai ser plantado a, o alface, as mudinhas de alface. E se vocês falarem aí, se precisa de raliar as outras coisinhas, se dá pra replantar, a gente põe pra frente aqui. Depois, no futuro, a gente mostra que já que ficou, tá bom? Então tá, muito obrigada a todos. Beijo! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado da participação da minha mãe. Gente, eu vou deixar aqui o link do Facebook e do Instagram da minha mãe. Aí vocês quase, vocês, né, que entendem de horta, pega e manda um direct pra ela também. Também coloca aqui nos comentários do vídeo, ok? E assim, espero muito que vocês tenham... Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, deixem o like, comentem, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, tá bom? E, gente, obrigado por me assistir. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém